Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão DTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão DTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão DTT Coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão Vem magalenha rojão Traz a senha pro fogão